No vídeo do Cavagnoli que ele mostra o subwoofer dele com esteroides olha aqui que eu descobri ele também gosta de airsoft repara aqui ó isso aqui pelo jeito pela profundidade rasa dos tecos isso aí é balinha de plástico de 0,25 do grama e como os tiros estão muito perto assim isso é típico de automática tipo metralhadora automática de airsoft o damadão também gosta de airsoft é gente é brinquedo de menino mesmo né tem algum de vocês aí que não gosta acho difícil viu vai dizer não eu sou contra a violência não gosta de perereca também não eu hein